Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Rodrigo Sângelo, da Família Sângelo. Não me conhece? Se inscreve nesse canal, aqui é um canal top demais, com muitas informações e muito entretenimento. Eu falo da minha experiência e da minha vida cá em Portugal. Antes de mais nada, eu tenho uma mega, super importante notícia para compartilhar com vocês. Fizemos uma parceria com uma mega empresa para você fazer a sua cotação de viagem, isso mesmo. Você que pensa em vir para Portugal, ir para a América, ficar no Brasil, ir de um país para o outro, a Fly New Trip tem o melhor preço, a melhor cotação. Vocês tanto pediram. Sângelo, indica para a gente qual o melhor preço, qual a melhor empresa. Depois de muita gente ser enganada por aí, galera, não foi fácil não, tá? Muita gente teve prejuízo porque não comprou seu voo, sua passagem, com uma empresa séria. A Fly New Trip tem um grupo, tem uma equipe pronta a te atender, isso mesmo. Uma equipe aqui na Europa, uma equipe no Brasil que vai te atender e te dar todo o suporte. E mais do que isso ainda, galera, você digitando lá o cupom, olha só, do Rodrigo Sângelo, que é a nossa parceria, numa passagem internacional do valor superior a R$ 2.000, sabe o que acontece? Você ganha o desconto de R$ 100 ou até mais de R$ 100, é isso mesmo, no valor da sua passagem. Então, vamos lá. Beijo no coração, fique com esse belíssimo vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, galera! Fala, galera, tudo bem? Rodrigo Sângelo, mais uma vez, diretamente aqui de Portugal com vocês. Galera, confesso que eu pensava que o Fri tinha ido embora e nós estávamos chegando próximo do verão. Nós estamos na primavera, né? Primavera, mas não. O Fri voltou e voltou com muita força, galera. Mas nós viemos aqui fazer um vídeo de gratidão a Deus e a todos os nossos inscritos do canal. Eu não sei se eu olho para cá ou se eu olho. Eu tenho que olhar aqui para a camerazinha aqui. Galera, o negócio é o seguinte. Eu quero agradecer a Deus porque dezembro agora de 2021 vai fazer quatro anos em Portugal. E se você não conhece, essa é minha... Família! Família! Nécia! Eu! Arthur, boi, boi! Maria Luísa! Vitória! Ana Lívia! Pedro Henrique! E está faltando também? Samuel! O Samuel! Isso é mesmo, galera! E também tem o Matheus, mas o Matheus não mora com a gente. Ele veio cá para Portugal, meu filho mais velho. Ele veio depois que nós já estávamos morando aqui. E eu quero dividir um pouquinho com vocês. Eu lembro que aqui nesse país nós tivemos os momentos de alegria e os momentos de dificuldade. Né, Pedro? Principalmente quando eu e a Mércia chegamos aqui em Portugal. Não foi fácil. Nós passamos altos e baixos. Passamos por algumas dificuldades. Eu confesso para vocês que teve dias que nós pensamos em desistir. Nunca jogamos a toalha, tá? Mas passou pela nossa cabeça pensar em desistir. Não significa que a gente desistiu. Não significa que a gente esmureceu. Não significa que a gente virou as costas e abandonou os nossos projetos. Mas as pancadas no começo foi difícil. Uma das pancadas foi quando nós chegamos aqui em Portugal, que nós não conseguimos arrendar um apartamento. Foram dois meses morando no sótão, numa parte superior de uma igreja, né, Mércia? Não foi fácil. Mas nós conseguimos ali passar, romper essa barreira. E eu me lembro que nesse período nós todos os dias saíamos procurando algum apartamento para arrendar. Uma dificuldade que eu lembro também... Vitória, se quiser se posicionar para você aparecer. Uma dificuldade também... Agora você sumiu, Mércia. Mas alguém vai ter que sumir. A Vitória fica um pouquinho mais na frente. Deixa o Rodrigão, que o Rodrigão dá um jeito. Vamos lá. Lembra, eu cheguei aqui com 17 anos. O Pedro teve que começar a trabalhar muito cedo também. Praticamente com 17, né, Pedro? Com 17. Com 17, né? Já foi na obra. Ficou... Quer dizer, chegou para a mudança primeiro, né? Mudança. Não, primeiro em Sintra. Trabalhamos na obra em Sintra. De ajudante, não foi? Sim, sim, sim. Acho que duas semanas, quase um mês em Sintra. Chega mais perto um pouquinho. A maior dificuldade que você encontrou em Portugal, Pedro. Qual foi? Ah, não podia ter dificuldade não. A maior dificuldade que eu encontrei aqui. A maior barreira. Mais difícil. Mais difícil. O que foi assim? Se comparando ao Brasil. Logo quando chegou. Adaptação. Ah, sim. É diferente. É totalmente diferente do Brasil. Adaptação daqui, de lá. Eu conversar também. Mas agora está mais fácil também. Mais fácil, né? E vocês, meninas? Agora, a pergunta que daqui a pouco eu quero fazer, a pergunta muito importante, tá? Galera, eu estou entusiasmado hoje. Eu estou muito alegre hoje. Primeiro que nós estamos indo para um lugar importante. Primeiro porque vai fazer quatro anos que nós estamos aqui em Portugal. E uma coisa que eu aprendi, até com o meu pai, e até com a palavra de Deus que está no meu coração, é que nós temos que ser gratos. E eu fico olhando, galera, como foi aqui nesse país, com seis filhos, lembrando que o Samuel não está aqui, tá? Mas o Arthur está por aí. Né, Arthur? O Arthur está por aqui também. Para nós chegarmos aqui nesse país sem conhecer absolutamente ninguém, nós encontramos muitas barreiras e muitas dificuldades. Eu lembro que o Pedro começou a trabalhar já com 17 anos, a Mércia na altura não trabalhava e era eu e o Pedro para segurar as despesas. Praticamente a nossa primeira renda quase 600 euros há três anos atrás e tinha dias que nós passamos por algumas dificuldades. Graças a Deus não chegamos a passar fome, mas passamos por algumas dificuldades e essas dificuldades nos machucaram, essas dificuldades também nos deixaram mais fortes e essa dificuldade nos fez refletir. Essa dificuldade nos fez refletir muito na vida, nos fez ser mais fortes, nos fez ser mais ser humano e nos fez muito mais do que isso, ser grato a Deus, galera. De onde nós viemos, como nós chegamos aqui em Portugal e como nós estamos hoje aqui em Portugal. Em matéria das meninas na escola, em matéria da adaptação, de conhecer um país, de conhecer uma nova cultura, de nós termos passado por muitas dificuldades. Eu lembro que teve dias que eu, mesmo doente, sabe, eu tinha que honrar meus compromissos e eu fui trabalhar por muitas vezes. Eu não podia faltar e foi aos trancos e barrancos que nós começamos. Nós vimos muitas pessoas desistir de Portugal, nós vimos muitas pessoas, sabe, se decepcionar aqui em Portugal, como nós vimos muitas pessoas vencer aqui em Portugal e a maioria dessas pessoas nós conhecemos. Pessoas que estavam conosco em Lisboa, amigos que vieram para cá por intermédio da nossa vinda a Portugal, parentes, sobrinhos, irmãos, conhecidos, amigos, muitas pessoas, né, que vieram para cá e conseguiram vencer. Eu estava vendo os primeiros vídeos, Maria bem novinha, Vitória ainda uma menininha na Lívia, né, de quando nós chegamos o Pedro, o Arthur só tinha dois anos. Deus, hoje, já está com seis, né, Mércia? Já está com seis anos, então Deus foi muito bom para a gente. Agora, se a gente não fizer a nossa parte, eu acho que fica impossível Deus fazer a parte dele, que é nos dar força. Então, está aqui minha filha já, Maria Luíza, já está uma moça aí. E aí, Maria, valeu a pena ou não? Claro, com certeza. É? Chega um pouquinho mais para cá. Fala agora aí de como é que foi, resume um pouco como é que foi a chegada em Portugal, o que você achou e como é que você está hoje. Gente, eu demorei um pouquinho para me adaptar, claro, isso com certeza. O frio aqui é bem mais frio, quando é calor também é muito calor. E me comunicar, né, com as pessoas, os portugueses também foi muito difícil, eu ficava com medo. Eles falavam alguma coisa, o quê? O quê? Como hoje? Eu não entendi quase nada. Mas aí eu acabei me acostumando com tudo. E você, Ana Lívia? Vem cá, fala do seu canal aí, Ana Lívia, vai lá. Oi, gente. Meu canal é Ana Lívia Lopes. Vai lá, se vocês que estão para vir, que estudam ainda, quer saber mais sobre como é a minha vida aqui em Portugal, vão lá e se inscrevam. E valeu a pena vir para cá em Portugal? Valeu, muito, muito. Para mim, para falar não teve tanta dificuldade, né, porque eu já cheguei e já fui para a escola. Então, eu me entormei bastante. Então, para mim, em fala, em questão de fala, falar com as pessoas, não teve muita dificuldade, porque eu já fui me acostumando. Mas a adaptação de horário, a saudade, foi um pouco difícil. Um pouco mais, mas foi bastante difícil. E você, Vitória? Vai lá. Igualmente, foi o mesmo caso da Maria e da Lívia, porque a adaptação é muito diferente, né, gente? O tempo, o horário, que é bem diferente do Brasil. O tempo, o clima também é muito diferente. E o conversar, o falar deles, né, a linguagem deles também é bem diferente. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco na dúvida. Mas como a gente já está na escola, a gente está começando a se habituar, começando a falar. E entendemos. Epa, peraí. Aconteceu um problema técnico aqui. Vai cá, Vitória. Continua aqui. Vai lá. Nós estamos indo, andando... Nós estamos indo para o carro aqui, para a gente continuar batendo papinho. Mas deu para se adaptar, valeu a pena, né? Galera, olha aquele garoto ali que não para. Olha ali. Olha ele lá. Arthur, vem cá. Enfim, galera. Então, nós somos muito gratos a Deus por tudo que aconteceu, tá bom? Vem cá, fala aí. Como é que foi a sua experiência no trabalho, desde o primeiro que você começou com 17 anos, até hoje? Vamos lá, vai lá. Tudo, tudo tranquilo. Qual foi o primeiro trabalho? O nosso primeiro trabalho já tem tempo, nem se lembra. Toda vez tem que repetir uma coisa. Você não lembra? Mas em questão de trabalho que foi o nosso caso, foi desde que a gente chegou aqui, todos os trabalhos, tudo certinho, tudo normal, não tem nada demais, sem excesso de carga horária. A gente continuou trabalhando mesmo, por igual. E só vem melhorando cada vez mais. A gente não se arrepende nada. Quantos trabalhos você já passou aqui hoje em Portugal? Se for lembrar, assim, de mente, uns seis, sete trabalhos já. E todos, tudo tranquilo, sem problemas. E hoje, você trabalha onde? Agora trabalha na... Agora virou o bloco, né? Critério pioneiro. Trabalha na fábrica, né? Isso. Trabalha em fábrica hoje. Hoje ele trabalha na mesma empresa, com o pai dele aí, né? Temos outras pessoas que trabalham junto com a gente. Enfim, galera, esse vídeo hoje eu quero fazer ele mais pra falar sobre gratidão. Porque é tão difícil as pessoas serem gratas. E eu acho que um segredo que eu tenho no meu coração, eu sempre aprendi a ser grato. E eu sempre passo isso pros meus filhos. Nunca seja uma pessoa soberba. Seja uma pessoa grata. Sabe? A gratidão, ela tem que acompanhar você aonde você for. Independente de qualquer coisa. Seja grato a quem te ajudou. Seja grato a Deus. Seja grato ao seu país. A gente sabe que Portugal passou a ser a nossa primeira casa. Por isso, hoje nós estamos indo buscar ao Senhor Deus. Nós estamos indo agora pra uma reunião maravilhosa. Nós nunca falamos sobre religião. Porque nós não seguimos nenhum tipo de religião. Nós seguimos a Deus. E nós temos Deus no nosso coração. Então, pra você que talvez hoje tá passando por uma dificuldade. Pra você que talvez hoje tá aqui em Portugal. E você tá pensando em desistir. As coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse. Às vezes você tá pensando até em desistir. Comece agora a criar uma estratégia. Comece agora a pensar em algumas oportunidades. Não desista somente. Se dê uma oportunidade pra você. E dê uma oportunidade pra sua família também. Porque quando eu olho hoje pros meus filhos. A condição que eu pude proporcionar pra eles. E pior que os meus filhos sabem. Os meus filhos são minhas testemunhas. De como o pai deles trabalhou. Trabalha com muito foco. Com muita determinação. Aqui nesse país. E eu sempre falo pra eles. Quer saber? Quer saber da verdade? Tenha foco. Tenha foco. Tenha determinação. Coloca a Deus na frente. Faça o que precisa ser feito. Quem tá estudando. Estude com muita força. Quem tá trabalhando numa fábrica. Trabalhe com muita força. E comece a valorizar as pessoas que estão à sua volta. Nós paramos aqui nesse lugar maravilhoso. Aqui ó. Nesse lugar muito bonito. Aqui ó. Mércia fala que eu falo demais. Mas eu tenho que falar galera. Eu tenho que falar das coisas boas. Eu me lembro das minhas filhas. Bem reprimidas. Quando chegou aqui. Bem caladinhas. Será que eu vou me adaptar na escola? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Né Maria? É verdade. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E eu falei. A gente vai conseguir. Não é não? Olha. Eu vou contar uma experiência pra vocês. A Mércia já tá ali no carro. Mércia quase não tem paciência pra gravar vídeo. Mas o Rodrigão mesmo. Vem cá. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu me lembro. Que eu precisava de qualquer jeito arrumar um trabalho. Pedro. Não sei se você vai lembrar dessa. Junto com o Paulo. Com o Paulo. E o Dimas? Sim. Dimas. E eu me lembro que eu fui numa lavanderia com a Mércia. A gente nessa altura onde nós morávamos não tinha como lavar roupa. Tá? Não tinha como lavar roupa. Não tinha máquina de lavar. Não tinha lugar pra secar lá em cima. Era muito úmido. Não dava muito pra lavar roupa. Então nós fomos numa lavanderia. E eu tinha comigo o seguinte, galera. Eu sempre gostei do network. Do contato. Ok? Ou seja, eu ia no mercado. Eu ouvia a voz de um brasileiro. Eu ouvia alguém falando alguma coisa. E eu logo chegava pra perguntar, pra puxar assunto. E eu tava lavando a roupa na lavanderia. E entrou uma senhora, né? E eu falei logo com a Mércia. Mércia, essa senhora é brasileira. E eu cheguei perto dela e falei. Oi, tudo bem? Como é que a senhora tá? Tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Essa aqui é minha esposa. Esse aqui é o meu filhinho. Já tá aqui faz tempo. E comecei a puxar assunto com essa senhora. Por acaso, ela é a esposa do Dimas. Galera, então, ela falou comigo. Eu falei que eu era ajudante de obra. Eu não tinha experiência na obra. E eu falei que eu precisava muito trabalhar. E ela era a esposa do Dimas. E ela foi e falou assim. Ah, me dá seu telefone. Pega o meu que eu vou falar com o meu marido. E eu vou pedir pra ele arrumar um emprego pra você. E não é que passou-se aí quase uma semana. O marido dela me ligou. E a gente teve a oportunidade de trabalhar lá em Odivela junto. Trabalhamos bastante tempo. E depois de eu ter trabalhado lá nessa empresa como ajudante com o Dimas, eu saí dessa empresa. Coloquei o Pedro no meu lugar pra continuar trabalhando como ajudante. E quando o Pedro saiu, eu coloquei uma outra pessoa pra trabalhar. E eu fui pra uma empresa de construção civil em Lisboa. E depois eu levei o Pedro pra essa empresa também. E outros amigos também. Depois de lá eu fui pra uma empresa chamada Monocapa, que era de pintura. Quem me convidou pra trabalhar nessa empresa foi o Hedl. Pelo Hedl eu levei o Matheus. Depois eu lembro que eu levei o Pedro. O Pedro lá também aprendeu a fazer capoto, né? Que é uma outra profissão. E eu também levei o Joel, lembra? E eu levei o Joel pra lá. Então o contato aqui em Portugal, ele é primordial. Então seja uma pessoa que conversa bastante, faladeira, sabe? Não é aquela pessoa dada, antrona não. Presta atenção, não confunda as coisas. Mas seja uma pessoa que faz contato. Porque o contato aqui em Portugal foi o meu passaporte pra muitas coisas aqui. Meus filhos sabem disso, a minha esposa sabe disso. Geralmente quando acontece alguma coisa, ela fala, ah, pede pro seu pai ir lá. Ele conversa bastante, ele vai conseguir conversar e vai conseguir falar com as pessoas. Porque conversando a gente se entende. E se cada dia mais você fazer contato com pessoas, você falar com pessoas, você vai começar a conquistar o seu espaço. Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo muito motivacional pra animar você, pra que as coisas possam dar certo pra você e pra sua família. Não se desespere, não se entregue. Porque hoje eu vejo meus filhos todos aí, ó, todos bonitos, ó. Ó, já tá dentro do carro ali, a Mestre já tá dentro do carro. Mas estão todos bonitos e bem criados, graças a Deus. Porque um dia eu tive um sonho no Brasil, de vir pra Portugal. Muitas pessoas acharam esse sonho, achavam impossível. Eu saí do Brasil, sozinho com a minha família. E vi pra um país sem conhecer ninguém. Mas quando Deus tá no nosso coração e a gente tem força de vencer, ninguém pode nos derrotar. Beijo no coração. Me segue no Instagram, Rodrigo Sérgio Oficial. Malu.underline19. Pedro Carioca. Mércia Sângela. Ana, Anderline Silva, 23, 12. Fica o coração do seu final. E a tu? Foi, foi. Valeu, galera. Pra onde nós vamos agora? Buscar quem? Nosso Deus. Valeu. Beijo no coração, até a próxima. Que Deus te abençoe. Valeu, galera. Vamos que vamos. Tambo. 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 Obrigado.